Oi amigos, paz e luz sobre a tua vida e sobre a Paraíba Língua. Eu sou o professor João Eustos de Assis e faço parte de um movimento chamado Movimento Bandeira Viva. Eu quero convidar você para participar desse movimento. O Movimento Bandeira Viva, ele apregoa a necessidade da mudança da bandeira da Paraíba. Por isso que o nome, Movimento Bandeira Viva. Porque acreditamos que a nossa bandeira não transmite vida. A vida dos paraibanos. A nossa bandeira transmite morte, sangue e luta. Cordialmente eu quero convidar você, sim, você é importante para nós. Queremos que você faça parte desse movimento. Como é que eu vou fazer parte desse movimento? Manda um e-mail para nós, com seu telefone, seu nome, endereço. Ou, nesse vídeo que você está ouvindo, você pode colocar um comentário no YouTube e esse comentário está sobre aprovação, vamos aprovar e seu nome vai aparecer. Você pode fazer um comentário dizendo, não, eu concordo com essa visão. O Movimento Bandeira Viva é um movimento de conscientização ideológica que reúne pessoas de várias classes da sociedade, pensadores, doutores, mas também pessoas simples do povo, do povoão. E essas pessoas não concordam com a representatividade da nossa bandeira. Eles acreditam, o Movimento Bandeira Viva acredita que a bandeira da Paraíba poderia ser algo mais vivo, algo mais positivo e não algo tão terrível, tenebroso, melancólico. O Movimento Bandeira Viva é um movimento de sem fins lucrativos e ele existe em toda a Paraíba. E estamos reunidos juntos para conscientizar o povo paraibano, para que o povo paraibano se acorde para esta realidade. Já que nos preocupamos tanto com a cor da nossa casa, do nosso carro, a bandeira da Paraíba não tem nada a ver com a Paraíba. A bandeira da Paraíba foi fruto de uma bajulação do cordão encarnado, o cordão vermelho, que apoiava o presidente João Pessoa. Homem digno, mas porém não foi herói para nós, coisíssimo nenhuma. Não há na história nenhum aspecto que possa ser considerado ato heróico de João Pessoa, algo que dignifique ele como herói e representante supremo e para sempre dos paraibanos. João Pessoa, ele cometeu muitos erros em seu governo, como todos cometem, porém os erros dele foram muito graves e, ao contrário, ele não deveria ser considerado herói nenhum. E se é considerado, por que ele é herói? O que foi que ele fez? Morreu lutando pela Paraíba ou comprando armas para destruir os seus irmãozinhos, seus desafetos políticos? Bem, não acreditamos no heroísmo de João Pessoa, respeitamos a família Pessoa, até por causa de Pitácio Pessoa, que foi um grande homem da Paraíba, mas não pela pessoa de João Pessoa, que nunca foi eleito por foco popular, foi colocado de paraquedas. E, além disso, começou governando com mão de ferro, uma ditadura incrível. Nada há na vida dele que justifique esse ato de herói. Queríamos que tivesse, queríamos sim que tivesse para dizermos para os nossos filhos, olha, nós temos um herói paraibano, e esse herói defendeu os paraibanos. Nós temos um homem que foi envolvido por uma trama política muito grande, um jogo do poder tremendo, onde centenas morreram, foram assassinados, foram mortos, entre eles, o nosso querido pai de Ariano Soasson. Pessoas importantes foram expulsas da Paraíba, famílias foram perseguidas, pessoas foram destruídas financeiramente por causa do presidente de uma pessoa. Esse é o nosso herói? Esse é o herói da sua bandeira? A bandeira da Paraíba representa morte e não vida. Seria essa a ideia mesmo que devemos deixar? Então revolta-se contra essa ideia, né, de deixar um símbolo tão importante, que influencia na nossa sorte, na sorte da Paraíba, tão negativista, tão péssimo, representando um homem apenas. Então esse é o recado do movimento de maneira viva, que deseja, e a bandeira da Paraíba vai mudar sim, pode ter certeza. E quando os paraibanos perceberiam, e a ficha cair, que aquilo que está lá no mastro, chamado a bandeira da Paraíba, não representa a eles, embora respeitamos, é um símbolo paraibano, mas não é um símbolo da vida dos paraibanos, não é um símbolo da vivicitude, da riqueza, da sabedoria do povo da Paraíba. Mas ela apresenta pobreza, morte, desgraça, a miséria, foi o que aconteceu em 1930. Queremos uma bandeira viva. Junte-se a nós, você é o nosso convidado especial. Como é que você pode nos ajudar? Divulgando esse vídeo, enviando esse vídeo para outras pessoas, colocando no seu orkut, falando para outras pessoas desse vídeo. E você vai estar divulgando essa ideologia. Paz e Luz sobre você, sobre a sua vida. Paz e Luz.